Abraça-me E não me digas nada Só abraça-me Basta o teu olhar para compreender Que tu irás Abraça-me Como se fosse hoje a primeira vez Como se me quisesses hoje como ontem Abraça-me Se tu te vais Esquece-me que um dia há muito tempo Quando éramos crianças e começaste a amar Eu dei a minha vida Se te vais Se tu te vais Já nada será nosso Tu levarás Em um só momento Uma eternidade Eu ficarei sem nada Se te vais Se te vais Abraça-me E não me digas nada Só abraça-me Não quero que te vás Mas eu sei muito bem Que tu irás Abraça-me Como se fosse hoje a primeira vez Como se me quisesses hoje como ontem Abraça-me Se tu te vais Se tu te vais Eu tenho pouco tempo Para te falar A sombra do teu corpo E a solidão Serão meus companheiros Se te vais Se tu te vais Irá contigo o tempo Da melhor idade Te seguirei querendo Cada dia a mais E esperarei que voltes Se te vais Se tu te vais Irá contigo o tempo Da melhor idade Te seguirei querendo Cada dia a mais E esperarei que voltes Se te vais Abraça-me Também E esperarei que voltes E esperarei que voltes Se te Venus E esperarei que voltes Te seguirei querendo Já é sábado à noite, noite de baile, noite de festa A morena enfeitou-se, pois não há noite melhor que esta O salão está bem cheio, aqui ninguém é de ninguém A morena esperada, estão todos certos de que ela vem A morena parece muito atrevida com novos passos Vêm cantando os homens e todos querem tê-la nos braços A morena sorria uns e outros, mas não se aprende Tudo o que ela deseja é divertir, senão se arrepende A morena baila e a noite avança A morena quer mexer o corpo e jamais se cansa A morena baila, para o mundo ver A morena quer mexer o corpo, dançar e viver O salão está bem cheio e luz acesa na noite escura Tanta gente lá fora que quer entrar nesta loucura Vêm em ver a morena, por isso embarco neste vai-vem É a sábado à noite que ela é de todos, não é de ninguém A morena baila e a noite avança A morena quer mexer o corpo e jamais se cansa A morena baila, para o mundo ver A morena quer mexer o corpo, dançar e viver A morena baila e a noite avança A morena baila, a morena baila, para o mundo ver A morena quer mexer o corpo, dançar e viver A morena baila, para o mundo ver 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 Eu queria saber porquê Te cansaste de mim Se o teu amor Porque há muitos outros, tal como tu Me enganaste Não me tratas assim, mulher Eu queria saber porquê Porque eu morro por ti Eu queria saber porquê Eu queria saber porquê Te cansaste de mim Eu queria saber porquê 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 Minha mãe Quero voltar Para os braços da Minha mãe Meu amor Há um mundo lá fora Anda, vamos embora Passear de mão na mão Meu amor Vamos seguir o vento Desfretar um momento E dar asas à paixão Quero abraçar-te ao luar E beijar-te à beira do rio Mesmo que esteja de gelar Não tenho frio Até no meio dos temporais Que nos escurecem o céu Eu consigo amar-te ainda mais E ser mais teu Meu amor Estar em casa contigo Pode ser divertido Mas há mais vida na rua Meu amor Meu amor Não faças disso um drama Anda, avivar a chama Que é tão minha como tua Quero abraçar-te ao luar E beijar-te à beira do rio Mesmo que esteja de gelar Não tenho frio Não tenho frio Até no meio dos temporais Que nos escurecem o céu Eu consigo amar-te ainda mais E ser mais teu Meu amor Meu amor Porque ficas sentada Porque ficas sentada Aí sem fazer nada Se a natureza é tão bela Se a natureza é tão bela Meu amor Anda, vamos embora Anda, vamos embora Anda, vamos embora Assim se passaram dez anos Sem eu ver teu rosto Sem olhar teus olhos Sem beijar teus lábios assim Foi tão grande Foi tão grande a pena Que sentiu a minha alma Ao recordar que tu Foste meu primeiro amor Recordo Recordo junto a uma fonte Nos encontramos E alegre foi aquela tarde Para nós dois Recordo quando a noite Abriu seu manto E o canto daquela fonte Nos envolveu O sono fechou meus olhos Me adormecendo Senti tua boca linda A murmurar Abraça-me Abraça-me Por favor Minha vida E o resto deste romance Só sabe Deus No canto daquela fonte É o resto do mundo É o resto do mundo É o resto do mundo O sono fechou meus olhos Me adormecendo Senti tua boca linda A murmurar Abraça-me por favor Minha vida E o resto desse romance Só sabe Deus Se tu tivesses dito sempre a verdade Se tu tens respondido quando te chamei Se tivesses amado quando eu te amei Serias nos meus sonhos a melhor mulher Por não saber se amar Agora podes ir embora Se tu soubesses o que eu sofri por ti Eu tento te esquecer e sem saber porquê Agora me chamas e queres me ver E juras que mudaste e pensas em voltar Por não saberes amar Agora podes ir embora Afasta-te de mim Não há mais nada a falar Contigo só perdi Agora eu quero ganhar Eu sei ninguém vai dar mais o que eu te dei Ninguém cuidou de ti como eu te cuidei Por isso entendo Por estares aqui Com o passar do tempo eu também mudei Por não saberes amar Agora podes ir embora Agora podes ir embora Abasta-te de mim Não há mais nada a falar Contigo só perdi Agora eu quero ganhar Eu sei ninguém vai dar mais o que eu te dei Ninguém cuidou de ti como eu te cuidei Por isso entendo Por estares aqui Com o passar do tempo eu também mudei Por não saberes amar Agora podes ir embora Por não saberes amar Agora podes ir embora Cham, 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 cham Cham, cham Cham, cham O amor Não são apenas as palavras que se dizem por dizer Por um momento e sem pensar São essas outras coisas que se sentem sem falar Ao sorrir Ao sorrir Ao abraçar O amor 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 Às vezes nunca chega porque passa sem chamar Se vai buscando se vai buscando a quem amar Se vai buscando a quem amar Às vezes quando chega chega tarde porque já há alguém em seu lugar O amor 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 Não sabe de fronteiras, de distância nem lugar Não tem idade, pode chegar Perdido Perdido entre a gente vai chegar em um cantar Por um rir Por um chorar O amor 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 É perdoar tudo sem reprovações e esquecimentos Para voltar a começar Para voltar a começar É não dizer nada e em silêncio caminhar É oferecer Sem esperar O amor 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 Se inscreva no canal Eu tenho tanto para lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada para comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Quero te ver Eu estou sempre a pensar em ti O que fazer Quero ter-te sempre só para mim Eu estou aqui E percebi que os meus sonhos foram meras ilusões Querer poder respirar o ar que sai da tua doce pele Mergulhar no teu mar, no teu corpo a brilhar Eu só vivo para te amar Dar-te mil beijos afiando o desejo e amar-te de novo E guardar-te para mim desenhando o teu corpo Apagando o meu fogo ao lembrar aquele sonho Que me das mil beijos de amor Mil beijos de amor Mil beijos de amor Eu estou aqui recordando as nossas emoções E percebi que os meus sonhos foram meras ilusões Eu estou aqui Não quero sentir mais esta dor Vivo para ti O futuro vai guardar o nosso amor Querer poder respirar o ar que sai da tua doce pele Mergulhar no teu mar, no teu corpo a brilhar Eu só vivo para te amar Eu só vivo para te amar E guardar-te para mim E guardar-te para mim desenhando o teu corpo Apagando o meu fogo ao lembrar aquele sonho Que me das mil beijos Que me das mil beijos afiando o desejo Tenho o coração ferido E escondido no meu peito Não se ouvem suas batidas Pelo mal que me das mil beijos Pelo mal que lhe tens feito Tenho o coração ferido Que está perto de morrer Há só um que é responsável Este tonto que te ama Tenho o coração ferido Tenho o coração ferido Vou deixá-lo à tua porta Se a fecharas tudo acaba Tem que ficar bem aberta Tu sabes estar nas tuas mãos Que ele te salva ou que morra Viverá se o acolheres Morrerá se o esquecer Tu sabes estar nas tuas mãos Ouve bem o que te digo Meu coração vai morrer Se não ficar contigo Tenho o coração ferido E escondido no meu peito Não se ouvem suas batidas Pelo mal que lhe tens feito Tenho o coração ferido Vou deixá-lo à tua porta Se a fecharas tudo acaba Tem que ficar bem aberta Tu sabes estar nas tuas mãos Que ele te salva ou que morra Viverá se o acolheres Morrerá se o esquecer Morrerá se o esquecer Meu coração vai morrer Se não ficar contigo Tu sabes estar nas tuas mãos Que ele te salva ou que morrer Que ele te salva ou que morrer A CIDADE NO BRASIL 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 É TÃO CEDO A CIDADE NO BRASIL 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 Da tua vida É tão cedo Pra sair Da tua vida É tão cedo Pra sair Da tua vida É tão cedo Abraça-me E não me digas nada Só abraça-me Basta o teu olhar Pra compreender Que tu irás Abraça-me Como se fosse hoje A primeira vez Como se me quisesses hoje Como ontem Abraça-me Abraça-me Se tu te vais Já nada será nosso Tu levarás Em um só momento Uma eternidade Eu ficarei sem nada Se te vais Abraça-me Abraça-me Se tu te vais Se tu te vais Se tu te vais Eu tenho pouco tempo Para te falar A sombra do teu corpo E a solidão Serão meus companheiros Se te vais Se tu te vais Irá contigo o tempo Irá contigo o tempo Da melhor idade Te seguirei querendo Cada dia mais E esperarei Esperarei que voltes Se te vais Se tu te vais Se tu te vais Esperando cada dia mais E esperarei que voltes Se te vais Se te vais Abraça-me 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 Tchau.